Olha agora Eu deixei o idoso Olha os caras empinando as motos aí Olha aí as imagens O motoqueiro empina a moto e atropela o idoso, olha só Caraca meu irmão, atropela o idoso de cheiro Motoqueiro empinando a moto, atropela o idoso O idoso fica paralisado Rapaz empina a moto e atropela o cidadão Veja só as imagens aí O cara paralisou de uma vez E a moto Motoqueiro fazendo manobras E eles, olha Não socorra o rapaz não, viu Pega a moto e deixa o rapaz lá no chão Dois motoqueiros Fazendo manobras Olha aí, olha O rapaz paralisou, congelou E a moto pega ele cheio Fica lá no chão Provavelmente traumatiza um craniano Fica lá no chão Fica lá no chão Fica lá no chão Fica lá no chão